Bom de Papo Não, mais cedo não, rapaz É Rocine mais cedo A partir de agora, 1h10 Cheio de trocadilhos Cheio de piadinha, moleque Moleque tá bom, hein? Nesse alto astral, o Bom de Papo tá no ar Logo depois do Ronda Geral Você já sabe, tem um compromisso comigo Com o Fábio Flores Muito boa tarde, Rocine Boa tarde, amigos E sua voz de FM, também Toninho Sou eu, bençatinho Deus te abençoe, ICP e Brothers Isso aí, tamo junto Com o Dingo aí, do Bom de Papo maravilhoso Composto aí pelos Marcos CP Também o Tite Obrigado, Rocine E o Raimundão Doni, Doni Cabeça chata Já arrumou emprego, Raimundão? Hoje não tem a hashtag Tá fazendo muito show, Rocine Oficialmente desempregado Homologou Agora já homologou A demissão, né? Então, contratem a banda CP e Brothers Brothers, por favor Coloca o telefone ali No GC, ICP e Brothers Contrata essa banda maravilhosa Lembrando que o Raimundão Também acompanha as senhoras Tá nesse desespero? É, rapaz É uma oportunidade, né? E o Bom de Papo Começa hoje Com esse alto astral Porque o convidado de hoje É um alto astral assim Demais o cara, ou não é, ICP? Com certeza O cara é um músico Muito conhecido No Espírito Santo do Brasil O cara fez muito sucesso Faz muito sucesso É que a gente tava com saudade dele Nunca mais a gente tinha visto O cara na televisão A gente convidou ele aqui hoje E muita gente já foi em festas Animadas por esse convidado de hoje Inclusive tem uma história De um bêbado Que saiu da festa dele Ele tocou até três da manhã O bêbado saiu três da manhã Embriagado E andando Passou um carro da polícia Parou E disse Ei, rapaz Tá indo pra onde? Eu estou indo Assistir uma palestra Uma palestra? Que palestra? Uma palestra sobre os efeitos Malíficos do álcool O que é que ele faz no homem? O que é que ele destrói? Como ele destrói uma família? Faz com que a família fique sem dinheiro? Fique sem nada? Eu estou indo agora Assistir essa palestra O policial disse Mas peraí Uma palestra? Uma hora dessa? Três horas da manhã? Quem é que vai dar uma palestra dessa? É minha mulher Quando eu chegar em casa Vai dar uma palestra Uma palestra grande Já assisti muito essa palestra Então por isso que eu vou convidar Hoje o cara O showman Lion Ando devagar Porque já tive pressa Eu levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levar certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Aê! Saudade no live Vem pra cá, meu irmão, por favor Prazer Tudo bem? Prazer Prazer, Rossi Estar com você novamente Ai, que bom Saudade Saudade de ver você, cara Que bom Atuando, cantando Que bom A gente sempre encontrava Eu sou muito fã dele Desde bem antes dele começar a cantar, né? Na época ele era do Thundercats ainda Ai, que bom Você sumiu da noite, cara Não tá fazendo show Pois é, cara Você era o rei da noite Toda quinta-feira a gente ia Lá no... Você fazia no... É, fazia algumas casas, né? É, mas toda quinta-feira Tinha uma casa Tinha uma casa Que você fazia mexendo A casa não Não é que eles não pagaram nada pra gente Mas toda quinta-feira você fazia isso, né? É verdade Então, eu resolvi fazer um trabalho fora, né? Porque eu fiquei 25 anos dentro da Grande Vitória Trabalhando a cultura musical sertaneja, né? E essa batalha aqui Você foi um preconceito do sertanejo aqui Quando começou essa onda do sertanejo Exatamente Exatamente Foi uma coragem muito grande Porque o capixaba Ele trazia muita coisa do Rio de Janeiro, né? Como o funk Como o MPB Era muito forte aqui dentro da Grande Vitória, né? E o samba carioca E aí eu vim pra dar essa... Essa coisa raiz do sertanejo E foi muito bacana O capixaba recebeu muito bem Não foi fácil, mas a gente conseguiu Quanto tempo de carreira, meu irmão? Bom, são uns 30 anos Já tá aí na casa dos 30, já Mas com muito orgulho Então, 30 anos de carreira Você começou aí com 5, né? Tá com 35 anos Exatamente Muito novinho ainda Tô ajeitando Tô só amigo do cara, hein? Tô ajeitando ele Já dá pra aposentar por tempo de serviço, hein? Mas muito feliz o Rocinho de estar aqui E realmente o importante pra gente É fazer a boa música Levar a música com dignidade E o que realmente é a música Falar de amor Falar de alegria Muito, muito E você, um cara assim Que tem um astral no palco Que é diferente Realmente é uma coisa Uma energia diferente que você passa E você trouxe isso de Minas Gerais Você é mineiro Eu sou mineiro Por que a maioria dos cantores sertanejos mineiros Optam por vir morar do Espírito Santo? É por conta da praia Ou é porque aqui realmente é um Começa o sucesso daqui? Exatamente Eu acho assim Pra quem não sabe Muitos cantores, né? Eu vou citar dois aí Do Eduardo Costa E o Gustavo Lima Tocaram na praia do morro Do Guarapari E eu, quando eu cheguei no Espírito Santo Os primeiros shows meus Foram na praia do morro Antiga Lá tinha muita cabana Cabana do Ivair Cabana do Lindenberg E a gente começou ali Então, como tal os cantores Como o Gustavo Lima E o Eduardo Costa Começou lá também Eu acho assim O Espírito Santo Ele tem essa água Artística Que nos dá vontade De ficar aqui E não ir embora mais E você falou 35 anos Em carreira E quando você começou a carreira Você fez também back vocal Pra Amado Batista Sim, Bob Vobbs Amado Batista Eu fui baterista profissional Toquei Você tocou com o Silvio Santos, cara Tocou no programa de Silvio Santos Você tocava na banda Tocava bateria Era baterista Mas era muito ruim Era ruim Pior do que Tite, não, né? Eu sempre tive muita sorte Não, é legal Eu falo o seguinte Tudo eu aprendi a fazer Pelas metades Aí o cara falou Por que você não fez inteiro? Se eu fizesse inteiro Eu já estava Em outra constelação Agora, peraí Deixa eu entender Quer dizer Você acha que você toca o violão Pela metade? Pela metade Eu canto pela metade Eu nunca fui bom de nada Eu falo assim Se a gente falar que é bom É bom A gente fala mineiro Se a gente fala que é bom A gente causa até um trem Que a gente ainda não tem o que aprender Então, como eu estou aprendendo ainda O melhor dizer assim A vida a gente sempre tem o que aprender Então, estou falando assim Tudo eu faço Pelas metades Porque ainda estou aprendendo a cantar Estou aprendendo a tocar Hoje eu ouvi a banda de vocês Cantando lá nos bastidores Eu fiquei com vergonha de mim Lá é uma lenda viva aí, cara O cara que tem uma história Na música capixaba A gente está feliz de recebê-lo aqui, irmão Com certeza Não tenho dúvida disso Prazer é nosso, né, Rocinho? Quando surgiu o nome do Lá Na nossa reunião de pauta aqui Eu disse Não, vamos trazer o Lá Eu fui um dos primeiros Estava com saudade realmente Que ele foi para você Atuando Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse bloco com música Vamos encerrar esse bloco com música Daqui a pouquinho tem mais Conversa com o Lá Vamos saber umas histórias aí Umas histórias engraçadas Já caindo no Lá De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo A culpa é sua Antes embriagado Do que imutido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou curtindo Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Boa tarde, galerinha! Olha quem tá aqui comigo hoje É a doutora Juliana da Acerta Doutora, o que você trouxe pra gente hoje? É, Toinho, olha só Hoje o programa não é de pegadinha? Então, não tem pegadinha pior Do que você tá usando uma prótese Uma dentadura E de repente ela soltar da sua boca Não é verdade? E pra isso tem solução Já falei aqui da prótese fixa Sobre implantes Que é a melhor solução pra isso E hoje eu trouxe uma segunda opção Mais barata E tão eficiente quanto Que é a prótese semifixa Vocês estão vendo um vídeo agora Que com apenas dois implantes Só dois implantes A gente consegue firmar a prótese na sua boca Você vai ter um apoio bem bacana Vai conseguir mastigar de tudo novamente Vai conseguir sorrir plenamente Com segurança Sem medo de cair E eu trouxe aqui a prótese Um modelinho Pra mostrar pra vocês Como é que é feito Com apenas dois implantes Tem um encaixe dentro da prótese Você encaixa E pronto Consegue mastigar normalmente O bom dessa prótese É que você consegue remover Pra higienizar Então não perca tempo Ligue agora No 3315-2125 E venha conhecer essa novidade Lá na Acerta A gente tem os melhores profissionais Pra te atender Se você não quiser agendar Pelo 3315-2125 Entre no site www.acertodonto.com.br Agende uma avaliação Sem compromisso Ligue agora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Aê! Legal de volta aqui no Bom de Papo E hoje com o Bom de Papo Lion, grande cantor da música sertaneja E do Espírito Santo para o mundo Esse mineiro Que muito nos orgulha aí Lion, inclusive deixa eu Tempinho aí Só pra eu convidar o pessoal de casa Dias 26, 27, 28 Um super show No Teatro do SESI Show de humor Lavando a jato Comigo 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 Rocinha Macedo Com Fábio Flores E Tonho dos Couros Você não vai deixar de ir Já compra o seu ingresso agora Na blueticket.com.br Ou nas lojas da Jaquelã de Joias Vai ter sessão extra E tudo aí Pelo que eu estou sabendo Que maravilha Preciso pagar o financiamento Do meu veículo Então não deixa de ir Lavando a jato Vamos lavar toda essa sujeira Da Operação Lava Jato Lá no Teatro do SESI 26, 27, 28 Sexta, sábado e domingo Beleza? E Lion Tá aqui comigo Que tá lançando um CD Né Lion Esse CD É o tempo da carreira Porque 24 músicas Você selecionou Exatamente É homenagem a alguém? 24? Pois é, cara Deu caiu nesse número Tão consagrado Esse CD, Rocine Eu fiz um apanhado De cinco lançamentos Que eu fiz Do primeiro, segundo, terceiro, quarto O quinto é novo Porém eu resolvi Fazer um misto De coisas que eu já gravei Que sucesso Como Mas pega fogo O cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Pega fogo o cabaré Essa música tem um sucesso grande Eu gravei primeiro Essa música O casado e solteiro A vida de casado é boa É boa A de solteiro Eu gravei também Essa música eu lembro Quando você lançou Você foi no meu programa de rádio Isso aí, gravei também Aí eu fiz um misto De músicas De todos os lançamentos Pra lançar o novo Eu acho que assim Ficou bem bacana A coleção E esse CD agora A gente começa A partir de junho agora Fazer o trabalho A nível nacional Porque o CD é o seguinte Você sabe que faz muito sucesso O CD desse O pessoal gosta de ouvir Agora tem músicas aí Que o pessoal já não quer mais ouvir Tem até um vídeo Que soltaram aí na internet Por favor, Toninho Baixa um pouquinho Pra gente ver esse vídeo aí Solta aí, por favor Tem umas músicas Que chegaram Olha lá Olha lá no vídeo Olha lá Isso é o maior sucesso Dos meninos de CPI Brothers Passando rodo Os caras que acabaram Me mandaram esse vídeo A semana toda editando Por isso que ninguém Queria abrir a porta Lá da sala Só o pessoal da produção Que fica aprontando Com a banda Com o CPI Brothers Que lançou essa música aqui Passando rodo A música tá fazendo o maior sucesso E os caras já tão zoando aí Dizendo que ninguém Quer ouvir a música É o vídeo mais compartilhado Do WhatsApp De semana Coisa do diretor Ô Rocine Tem uma história Muito interessante do Lion É Não sério A produção passou pra gente Essa história lá Que você foi fazer Uma festa Um show numa festa E chegando lá A mulher do aniversariante Tentou te pegar Como é que foi essa história? Conta pra gente aí Nossa senhora Como é que foi essa? Essa eu não sabia Mas você sabe o que? A gente sempre tem Uma saída pela direita Tinha um desenho antigamente Que falava Saída pela direita Leão da montanha Leão da montanha Exatamente Eu sou muito profissional nisso E a gente tem que ter Realmente uma Uma sensibilidade Pra sair de uma cantada Aí você coloca esse cara Que é essa barba bonita Mas esse cara Você imagina Não A banda é a banda Mais feia do Brasil Eu sinceramente É uma banda maravilhosa Eu me sinto até mal Se for pro lado da beleza Aí meu amigo A gente tá ferrado Desde que eu olho só No vending show Eu acho que essa mulher Que cantou você lá Ela não cantaria Ela tava bêbada Ela tava bêbada De manhã Ela ia causar um arrependimento Mas conta a história E como foi Ela cantou Todo mundo ficou bêbado Aí a festa Todo mundo Ficaram todo embriagado Láio você é lindo Aí só tinha o de sóbrio Mas até ela tava bêbada Tadinha Ela falou assim Láio você parece muito Com o Brad Pitt Eu falei assim Fica E aí Ele tá Brad Pitt Láio também não Brad Pitt ela pegou pesada A cara que essa era grande Se olhar pelos cabelos Parece Detalhe que eu inventei Essa história agora Ele já entregou Aqui pra gente Agora tem uma aqui Que o nosso Galalígio Felipe Chicar Ainda apurou aí E mandou pra gente A nossa produção Você foi fazer um show Em Boa Esperança E que teve que Teve um desentendimento Teve um desentendimento Com o senhor Que achava que você Tava mentindo Tava dublando É Na verdade Quando eu cheguei Você não tava cantando Você tava só dublando É No Espírito Santo Eu fui o primeiro cara A cantar realmente Com violão sem fio E microfone sem fio Não tinha Ninguém conhecia aquilo Cheio de tecnologia Cheio de tecnologia Eu trouxe de São Paulo E aí Eu cantando no meio do salão Um senhor Foi arrancou um 22 Que só a ferrugem dele Matava Você tá mentindo Eu não fiquei Juro que eu não fiquei Com medo da bala Eu fiquei com medo De nem relar aquilo Eu morreu de tempo Aí eu tive Que parar o show Aí eu peguei e falei assim Meu senhor Deixa eu falar pro senhor O senhor tá errado Vou cantar pro senhor Pra o senhor ver Que eu não tô dublando Aí eu Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Aí ele viu realmente Que era voz e violão Senão eu tinha apanhado O senhorzinho Ele tava perfeito demais Né Tava Ele falou Esse trem tá esquisito Menino Você não dobra nós não Ah mas foi seu Isso foi em Boa Esperança Vou dar um abraço Pro povo de Boa Esperança Nossa eu amo aquela cidade Agora teve outra história também Só tem história boa Mais feia Mais feia A história do Mato Grosso Como é que foi Que um pistoleiro Que queria dormir no seu quarto Pois é Eu frequento Não Isso aí foi doido Não O pistoleiro Que ia dormir Com o Fred Pitch É terrível Mas Essa história É tão engraçada Porque é o seguinte Eu era o rei do garimpo Eu tocava muito em Peixoto Garimpo de Peixoto Eu tocava no garimpo De Alta Floresta E tocava em Santa Terezinha de Goiás Que é o garimpo de Esmeralda Inclusive Pra quem não sabe Recebi em ouro Recebi em ouro É Recebi em ouro e em esmeralda Só que as minhas emmeraldas Não valiam nem Picada de fumo E aí tocava Por incrível que pareça Pros telespectadores aí Tocava eu numa barraca O Zezé de Camargo Tocava em outra E o Rick Do Rick e Ren Tocava em outra E era uma disputa Pra ver quem ganhava mais Gorjeta Porque o caixa era muito pequeno Então a gente realmente O que nos mantinha No garimpo Era a Gorjeta E dessa vez Eu fui contratado Pra tocar em Alta Floresta E o cara reservou O hotel super lotado Porque realmente São vendedores e tal Então É muito pouca Pouco hotel Na cidade Pra receber os visitantes E eu Peguei meu quarto Já salvei a minha cama Quando eu cheguei Num hotel Depois do show Cansado Suado Que eu abri a porta Olhei assim Um cara de dois metros De altura Deitado na minha cama Que aquele monte Pistola 38 Garrucha 12 Que desgrana é essa Aquele cara roncava Eu falei E agora Onde eu vou dormir Fui procurar porteiro Cadê porteiro do hotel Não tinha ninguém O que eu fiz Sentei lá Fui dormir No banco de recepção Até o cara levantar Acabar a bebida dele Pra mim Voltar pro meu quarto Você ficou com medo Porque o cara Dizesse assim Laio Vira isso Eu ia ter que virar Não tinha jeito Eu ia te falar Não tinha jeito não Nessa hora Eu vou fazer o seguinte Vamos encerrar mais um bloco Aqui com o Bom de Papo Laio Que tá maravilhoso Hoje aqui no Bom de Papo E daqui a pouquinho A gente volta Com mais Laio CPI Brothers Fábio Flores Toninho E toda a galera Do Bom de Papo Vamos lá Quem tem mulher Que namora Quem tem burra Empacador Quem tem a roça No mar Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça Do mar Sua lavoura Pra melhora Eu burro empacador Eu corto ele E na espora E a mulher da moradeira Acho o couro Mano embora Essa mulher é boa Essa mulher é boa É roupa lavada Comida pronta E tá rindo à toa Essa mulher é boa Essa mulher é boa Eu fiz o lapoli Ela acha É graça Que está rindo à toa Eu gostei dessa música Essa mulher é boa Você viu? Muito legal Qual foi o maior sucesso Da carreira do Laio? Olha Na verdade Tem muitas coisas Que eu gravei E que tocou no Brasil todo Mas não comigo Às vezes eu gravei primeiro Mas outros tiveram Mais oportunidade Empresário Investindo Porque tudo tem um custo Porque tudo tem um custo Então casado solteiro A vida de casado é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casado às vezes enjoa Enjoa E é aí que o solteiro Rir à toa Tem solteiro aí que não tá rindo à toa não O nosso diretor Augusto Sodré Não tá rindo à toa não, né? Tá solteiro, mas não... Então nós dois tá chorando junto, viu? Ah, você também tá nessa onda ali? Tô mais abandonado Eu tô igual o cachorro Cair de mudança Perdidinho Separou também lá? Não, a gente nunca separa, né, cara? É a vida que bagunça a gente Eu acho o seguinte O músico As mulheres têm só mulher doida Pra realmente casar com o músico Porque nós somos muito do louco Com artista, com artista É, nós somos do louco, viu? Casar com artista É, dá trabalho Às vezes eu fico com pena Da minha mulher Cantor e garçom É verdade O negócio é casar com trocador de ônibus Uma raça boa Tem plano de saúde Né? Que já foi trocador de ônibus A gente sabe Não, a galera é massa A galera é massa Agora qual é a decepção Já que a gente falou em coisa triste Qual é a maior decepção Da tua carreira? Decepção, cara Eu acho que É o rótulo que colocam Na música setaneja pra mim Vamos separar o jogo do tribo, né? Setaneja é setanejo E música moderna Um pop Vamos falar que é um pop brega É mais chique Né? Então você não pode falar Que um Luan Santana é setanejo Polêmica, hein? Eu tô meio doido Polêmica, hein? É, né? Polêmica Você tá falando que o Luan Santana Não canta setanejo Ele canta sofrência Ele canta um Não, é um pop Um pop Um pop Como vamos lembrar aí De Gerradriani, né? O Gerradriani Diana Não te esqueça Meu amor De quem mais Só que é o diferente O Luan jamais É, o Luan começa com aqueles olhinhos assim É Filipe Chicarina Tipo Filipe Chicarina Então, entendeu? Então assim Isso que me deixa triste Porque eu tenho um respeito tão grande pela música E vamos assim Vamos dizer O que é setanejo? Então É bacana quando você consegue Ser real E colocar realmente O que é setanejo E o que é pop Então a pergunta agora É estritamente setanejo Gostaria de sua opinião Mas é opinião sincera, hein? Agora é um momento Seridade Qual a sua opinião Sobre o decote de Lucas Lucco? Eu acho que é um metro sexual O que eu falo é Eu sou meio caipira pra esse trem Baitolagem, né? Vamos usar Eu sou meio fraco Você não acha que é isso Tá faltando a sua carreira Não, abrir uns dois botões da camisa Eu vou te falar, gente Eu vou te falar Eu sou um cara que tem muito músculo Eu já vi, já vi Porque é o seguinte Você sabe o que está acontecendo? Por que eu uso camisa de mão comprida lá em casa? Que os meninos estão com fome Eles vão falar A mulher fala assim Amor vai comprar um músculo Eles vão querer botar na panela Mas é o seguinte Já que você falou Nesse negócio de polêmica De música sertaneja e tal Vamos criar uma polêmica aqui Com o Jean Walsh Grande Jean Jean Walsh é um amigo nosso comum Apresentador aqui De um programa Aqui na nossa TV Tribuna E a gente vai fazer uma pegadinha com o Jean Só que eu não vou fazer não Que vai ligar você Vambora E você vai dizer ao Jean Que você está abrindo uma nova casa Só que essa casa é a casa das primas Vambora Então vambora Vê se ele não tem umas primas lá dele Pra botar na casa Convida aí o Jean, rapaz Deixa com ele Fazer um É o bravo de papo aqui Do bom de papo, não é isso? Se ele não conseguir nenhuma Você pende com o pessoalzinho lá de Barcelona Oh rapaz O pessoal está assistindo Vai pensar o que? Oi E aí meu filho A ligação está boa Agora que vai melhorou? É, olha só Deixa eu te falar Jean Estou com um projeto Para mim Que é sua cara Aí eu falei assim O meu parceiro tem que ser Jean Boa, pô Estou muito claro Olha só Estou pensando em fazer um negócio bacana A gente pode fazer um esquema com o programa Estou pensando em montar uma casa das primas O que você acha? Casa o quê? Casa das primas Bicho, eu conheço muita mulher Você conhece muita mulher Marechal Floriano Então nós vamos rebentar a boca do balão Está doido, rapaz E aí? Não, é sério mesmo Eu acho que é uma boa Olha só Pensa bem Eu sou músico Você é produtor E apresentador Nós vamos ganhar dinheiro, meu filho É o fim da nossa crise Não, eu também Se não der certo A gente come o estoque, né? Pois é, ora O que você acha? A ideia boa, não é? Rapaz Eu não posso mexer com o topo Estou casado Não, rapaz Mas deixa eu te falar um negócio para você Eu tenho namorada Minha namorada pode ser barmê E a sua Ei, deixa eu te falar A gente coloca sua mulher na portaria, pô Deixa eu te falar Você lembra que eu tocava lá em cima Lá, bicho? Você tem umas primas bonitas, bicho Vai dar um negócio bacana Umas mulheres do olho verde Umas morenas lá Que você tem lá Vamos arrebentar, cara O que você acha? Não, rapaz Pelo amor de Deus Mexe não lá Bicho, deixa eu te falar Nós já tentamos de tudo, já Não deu certo Vamos ver o que a gente faz Bicho, eu estou Nesse projeto Ele não vai dar para mim, não Esse projeto aí Não vai dar para mim, não Meu velho Eu acho que você está com medo De ter sua mulher, cara Não, mas é mesmo Dela mesmo, rapaz Você está com medo De sua mulher? Você acha que não é, não? Ah, Jean, para Ela vai te apoiar, Jean Eu tenho certeza Ela não deixa eu sair de casa Por causa de prima Meu, de mulher Eu vou falar Que eu vou trabalhar com elas? Ô, Jean Ô, Jean Oi Calma aí, rapaz Você acabou de cair aqui Na pegadinha do bravo de papo É o Rossini, rapaz O Laio está ligando para você Para te sacanear Você é terrível, meu irmão Está com medinho, né? Agora você provou Que você tem medo da mulher mesmo Não é isso que você vai me complicar mesmo, viu? Eu tenho medo da mulher Vou te falar a verdade Eu tenho medo da mulher Agora pior é o Augusto Que se apanha das mulheres Tudo Ei, meu irmão Um abraço para você O Laio está te mandando um abraço também aqui, tá bom? Dá um abraço a essa turma toda aí Valeu, meu irmão Valeu Fica com Deus Rapaz, eu tenho medo Eu morro de medo da mulher mesmo, Laio Ele ganhou agora 50 mil pontos agora Ligamos aqui Acabamos de ligar Do telefone da Concenter Vivo aqui do nosso Bom de papo Com o Laio Que sacaneou o nosso amigo Jean Rapaz E ele no início Ele disse Rapaz, você está doido lá Mexendo com isso Então, que bom Como se fosse droga, né? Exatamente, né? Poxa vida É muito bacana A gente sacanear uma amiga é muito bom, né? É muito bom Mas, Laio, você tem experiência nesse tipo de mercado? Foi só uma brincadeira? Não, não Ele demorou a dizer Ele tem que responder Ele tem um paradigma pensado Ou conto ou no conto Eu cheguei a tocar Mas, olha, vou dizer para vocês É o ambiente melhor do mundo, tá? É o ambiente muito alegre É festa E eu estou com a gente Está realmente A gente se sente em casa Não, é uma festa mesmo Lá é uma festa Sim, com certeza Muito bom Podem me chamar que eu vou, viu, gente? Eu canto em qualquer lugar Eu sou o único cantor que Onde você botar o Laio O Laio é estabelecido Não tem problema Mas, quando você tocou lá na Casa das Primas Você tocou por Caxê ou Permuta? Olha, eu toquei para os dois Muito bom, muito bom Já fez por Permuta também? Já, também Fala tudo Ei, gente Então a gente vai encerrar Mais um bom de papo aqui com o Laio Que foi maravilhoso Para mim Eu imagino Imagino que o pessoal de casa Tenha sido maravilhoso também Todo mundo aqui gostou Gostou ou não gostou? Um aplauso Muito bom Obrigado Grande Laio Obrigado Eu gostaria de encerrar Deixando uma mensagem Aprenda quando for derrotado O que perdeu Não se deve olhar Para não ficar estressado Olhe para o que ainda existe Para ganhar Tá bom? Obrigado Boa tarde para você Vamos encerrar o programa Com Laio e CPI Brothers Hoje tem show, né? É, tem show amanhã No K1 E domingo no Jurema Gente, todo mundo convidado Vamos curtir o show de CPI Brothers aí Prazer total Valeu, galera Enquanto vocês também lá no shopping Vamos encerrar com o karaokê A la carte Todo mundo aqui é artista De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, bom dia Adeus, bom dia No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começar a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Cortando o estradão Sai a galopar E vou estudando O gado verrando Sábia cantando No jequitibá Sábia cantando Eu quero voltar